Comentário de Samy Dana. Setor de serviço, setor de serviço que representa 70% do PIB. A gente deve ter um bom reflexo na Bolsa de Valores, mas principalmente no ânimo dos empresários, lembrando que final do ano é sempre uma boa época. Mas eu vou contar pra vocês agora o pacote que foi anunciado ontem pra estimular o emprego, principalmente dos jovens. Olha só, então os beneficiados são jovens de 18 a 29 anos, a primeira regra. A segunda, que o vale só pra quem tem salário máximo até R$ 1.497. O alvo dessa medida é impactar 1,8 milhão de pessoas até dezembro de 2022. Vamos continuar? Então, basicamente a medida zera por dois anos, a contribuição patronal, a previdência, o salário e educação e sistema S. Também o FGTS patronal cai de 8% pra 2%, o que é uma ótima redução. multa de demissões, redução de 40% pra 20% e aí a economia do empresário é de 30% a 34%. Se a gente olhar o desemprego, que é a minha próxima tela, o desemprego médio do país é 11,8%. Agora, nessa faixa etária é de 18 a 20, de 24 anos, é de 25%. Então o governo acerta, acerta bem de fazer isso, mas ainda é muito caro contratar um trabalhador que ganha R$ 100 por hora, ele custa pro seu empregador de R$ 160 a R$ 220. Ainda a gente tem um excesso de direitos que parece que é bom pro trabalhador, mas na verdade isso só gera o desemprego.